Olá gente boa do canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês que nem tudo aqui é flores, que nem tudo aqui é diversão na casa dos pinches. A Maia me fez uma grande surpresa hoje, acabei de levantar, desci lá do quarto e quando eu chego aqui na minha sala eu encontro isso. Mas não foi só isso, foi isso também. E não foi só isso. Tem de cá também, ela lambuzou minha sala de cocô e xixi, eu vou contar, eu pus o tapete ali para ela fazer aqui ó, ela tem o tapete higiênico, o tapete estava ali, por quê? Porque ontem ela já tinha vindo aqui e feito xixi no tapete da sala, eu tirei o tapete ontem, no comecinho da noite eu percebi que ela tinha feito xixi no tapete. Então eu enrolei o tapete e pus lá fora para eu poder lavar hoje. Ainda bem que eu tirei o tapete daqui, porque o meu tapete ele tem os felpos, ele é felpudo, o felpo dele é grande assim, tem 5 centímetros de altura. Aí eu tirei o tapete para lavar, quando foi no meio da noite a Maia fez essa lambreca toda aqui. E por que ela está com diarreia? Eu vou contar para vocês, é porque ontem, na hora da janta, ela ficou me tentando aqui na mesa, pulando nas minhas pernas, pedindo a comida. E eu estou ficando muito mole, sabe? Eu estou ficando muito mole, porque eu acabei dando um pouco da comida para ela. E eu tinha feito ontem uma carne moída com tolcinho. E aí eu misturei a carne moída com tolcinho, com uns pedacinhos de tolcinho, misturei no arroz, no feijão e coloquei no potinho para ela comer. Não foi muito que eu pus. Foi duas colheres de sopa, duas colheres. É, foram duas colheres de sopa. E as duas colheres que ela comeu, fez esse estrago aqui. Aí o meu marido levantou, colocou ela para fora e eu estou vindo aqui e vou ter que limpar a sala inteira. Ah não, gente, vocês não fazem ideia do Fudum, Fudum que está aqui dentro. É, o tapete está aqui para lavar. E ela já tinha feito no outro tapete que fica na porta da sala. que que é isso, hein? Você viu o que que você fez? Hein? Vem aqui que eu vou te mostrar o que que você fez. Vem cá. Vem, Maia. Você não, Murphy. Sai. Sai, Murphy. Espera aí. Não quero você espaçando em cima de cocô, não. Ei, o que que você está fazendo aqui? Ai, meu Deus. Foi lá mijar em cima dos cocôs da máquina? Malco! Passa para fora. Ai, não vi que ele entrou. Aposto que ele foi lá e mijou no sofá. Maia, vem cá. Vem aqui, Maia. Ela sabe. Ela já sabe. Vem aqui, Maia. Maia, vem cá. Vem aqui. Tá vendo? Ela sabe. Ela sabe o que que ela fez. Agora, o tapete aqui tá limpinho. Não fez nada. Por que que não fez no tapete? Ai, Jesus. Maia! Vem aqui. Vem cá, Maia. Vem cá, Maia. Ela sabe que ela fez trem errado aqui. É isso aí, gente. Um bom... Uma boa maneira de começar o dia. Vou ter que lavar. Vou ter que lavar aqui. Vai ter outro jeito, não. Tem que jogar sabão. Ah, meu pai. Ah, meu pai. Ah. Ah. Você viu o que que você fez lá na sala? Hã? A trabalheira que você me deu. Por que que é que você não fez no tapete higiênico que eu comprei pra você? Hã? Eu comprei aquele tapete só pra você. Qual que é o problema de fazer cocô lá em cima do tapete, Maia? Do lugar certo, Maia? Maia, pelo amor de Deus, você nunca fez isso. Tá velha? Tá caduca? Vem cá. Vem aqui. Anda. Vamos lá ver o seu estrago. Vem. Vem, Maia. Vem aqui. Anda. Vamos. 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 Vem. 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 É. Vem. Tá feliz? Eu não tô feliz, não. Vem, Maia. Vem. Vem aqui. Vamos. Vamos. Tá fedendo aí? Você também não quer saber do cheiro do seu cocô, não? Vamos. Desce. Vamos. Aqui, ó. Vem cá. Vem cá. Vem aqui. Olha isso aí. Que que é isso aí? Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Não foge, não. Não foge, não. Vem aqui. Vem aqui. Tem nem jeito. O campo tá minado aqui. Tem nem jeito de andar. Olha aqui. Olha aqui. Vem cá. Vem aqui. Não é pra fugir. Vem cá. Quer saber de... Não quer, né? Não quer saber da conversa, né? Sou a malandra. Sabe muito bem o que que fez. É, deixa eu ir trabalhar. Tudo de bom pra vocês. Tenham um bom dia. Fiquem todos com Deus. Paz no coração. E até o próximo. Que eu agora vou limpar a bosta. Ai, meu pai. Não é moleza, não. Sem falar nos tapetes que tem que lavar. Eu vou começar a repensar de deixar a Maia dormir dentro de casa. Se ela continuar cagando desse jeito pra todo lado. É. Vou ter que começar a repensar. O que que você tá fazendo? Hã? Se você... Você não mija aqui também, não. Não vem marcar território aqui, não. É. Tchau pra todo mundo. Vou lá limpar os cocôs dela. Tchau.